e dando continuidade com relação a parte qualitativa né do esgoto então sólidos né os sólidos aqui tem uma revisão de qualidade da água um né temos sólidos suspensos dissolvidos fixos de voláteis e os que são sedimentáveis ou não né é no sólidos é onde a presença aí das bactérias algas vírus né enfim é esse material mais suspenso e coloidal é onde tem ali as bactérias é por isso que a gente remove sólidos né de qualquer forma nosso objetivo aí é a remoção dos sólidos mesmo os dissolvidos eles também a gente também tem esse objetivo de remover sólidos de forma geral né então é alguns materiais alguns sólidos são retidos né é um material em suspensão que é particulado tem uma certa facilidade né separar ele por meio de uma filtração tem sólidos que não né sólidos que passam direto são dissolvidos aqui tem que pensar um tipo de tratamento um pouco mais mais específico né então tem na análise de sódio já viram isso né os equipamentos que a gente utiliza e esse sólido é importante ter noção que temos um material que é inorgânico fixo né e outro material que é o volátil que é orgânico a gente já vem falando disso mas estamos agora falando com foco né pensando no esgoto né que tem essa quantidade de sólidos maior do que numa água para abastecimento geralmente né o sedimentável a gente utiliza o cone imof né a gente consegue mensurar o que vai ser sedimentável numa estação e aqui né aquela aquela aquele aquela imagem que a gente utiliza para falar um pouquinho da quantidade de sólidos né pensando que a gente tem lá alguma coisa como mil miligramas por litro né no esgoto doméstico bruto parte tá suspensa que a maior parte tá dissolvida e aí a gente tem a parte parte suspensa fixa e volátil e a parte dissolvida que é fixa e volátil né então é isso aqui isso aqui basicamente é um resumo da parte de sólidos do esgoto né e agora a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de matéria orgânica né então matéria orgânica que que é a matéria orgânica no esgoto são vários compostos ali como proteínas carboidratos gorduras óleos tem uréia tem surfactante metais né pesticidas enfim maior ou menor quantidade então isso aqui é o grande causador da poluição porque isso aqui que se parar no corpo hídrico vai consumir o oxigênio né a matéria orgânica também tem uma parte aí que é inerte né não biodegradável a parte biodegradável né e a parte suspensa dissolvida respectivamente a parte particulada e a parte que tá solúvel né a gente não mensura proteínas carboidratos etc a gente mensura a a demanda bioquímica de oxigênio quando precisa de oxigênio né com cinco dias aqui de grau celsius ou faz uma área de dqo também que é a demanda química né de oxigênio então a gente consegue com isso mensurar o quanto de oxigênio é necessário para estabilizar a matéria orgânica o método indireto para mensurar a matéria orgânica mas muito útil para o dimensionamento das nossas estações de tratamento de esgoto e no caso do cálculo na modelagem para prever para compreender a autodepuração no lançamento de um valor influente a gente vai utilizar o parâmetro db o né então além da db o né que já é conhecido de vocês vocês têm esse material no livro da professora londis perdi que ali a nossa nossa referência né a discute as vantagens e desvantagens limitações do método mas aqui não é o topo da disciplina então também também tem a dqo que tem as suas vantagens na praticidade um teste com duas ou três horas já obtém um valor né e a gente pensar sempre naquela questão da biodegradabilidade né da relação dqo a db o também é algo que a gente vem comentando com vocês já na disciplina tá importante ter noção que né que essa relação aqui no esgoto bruto né ela é menor aqui né a db o último é db o 5 como a dqo é db o e depois de tratado essa relação aqui acaba também aumentando então se tornando menos caso aí biodegradar né essas relações maiores a gente já falou que é dificulta no caso tratamento biológico então bom outra análise para parte da matéria orgânica o carbono orgânico total que é uma medida nesse caso sim direta né ela consegue medir todo o carbono que é liberado na forma de CO2 né quando a gente quer uma pesquisa mais detalhada nesse tópico nesse assunto a gente acaba utilizando essa análise mas tem um custo um pouco acima do que o convencional né o nitrogênio já é um dos nutrientes né a gente mensura aí é vários vários compostos né hidrogenados então tem o nitrogênio orgânico amoniacal nitrito nitrato né e também é um parâmetro muito importante porque também consome oxigênio né mas a amônia também ela é tóxica é um nitrato tem alguns problemas de saúde pública né de qualquer forma é um elemento aí indispensável para o crescimento das aulas então causa eutrofização né também é importante compreender os compostos nitrogenados mas importante lembrar que o esgoto bruto vai ter mais amônia e isso vai nitrificar o longo do tratamento se tiver né sistema aeróbico porém se lançar esse esgoto bruto no corpo hídrico também vai acontecer a nitrificação porque tem oxigênio na água né quando se tem e acaba poluindo esse corpo hídrico porque ele vai diminuir o OD tá além do nitrogênio temos o fósforo né o fósforo é essencial também para o crescimento aí é das águas então causa eutrofização nesse corpo hídrico geralmente ele é um elemento que falta então quando ele aparece pelo lançamento de esgoto ele vai ter um problema bastante sério né mas é importante lembrar que a relação matéria orgânica né carbono nitrogênio e fósforo são nutrientes é importante para que o processo biológico de tratamento de águas residuais também lhe ocorra né fósforo temos ali o orgânico e inorgânico né orgânico são compostos orgânicos aí de origem fisiológica e o inorgânico a gente tem os polifosfatos e o ortofosfato né que é a origem principal e neste caso sim aí são os detergentes e produtos químicos domésticos e aí né a a nossa estação de tratamento também tem que se preocupar com os organismos patogênicos né na depuração a gente pode também modelar e compreender como é que esses patógenos vão se comportar ao longo de um corpo hídrico né mas a remoção desses patógenos que o tratamento terciário é muito importante ser feita para que para que a a nossa nossa estação tem um bom desempenho e a gente evite a contaminação aí com patógenos na água e consequentemente essa água pode acabar trazendo doenças para a população que está a próxima ou sendo de fluentes ou dependendo né que está não só próximo às vezes a carga pode ser muito alta desses patógenos e até um pouco mais distante acabar ainda tendo esses patógenos e levar alguma comunidade alguma população a se contaminar né e aí a partir desses valores de concentração a gente a gente pode calcular né com a qualidade e tendo os valores de vazão calcular a carga carga nada mais é concentração vezes vazão e a ideia de trabalhar isso final depuração utiliza isso de certa forma e a gente trabalha também alguns exercícios em sala de aula para mensurar essas cargas e assim por diante então fica aqui um resumo sobre a parte mais qualitativa né dos esgotos tá e no próximo vídeo fala um pouquinho sobre alguns valores que a gente tem isso já consolidado e a gente até utilizou em sala de aula e aí e aí e aí e aí e aí